E aí, minha galera, tamo de volta com vocês, galera Tamo voltando aqui do São Luís Gonzaga Galera, nós passamos de manhã aqui Aqui tava molhado, galera Tava bem molhado mesmo Agora de tarde tá bom demais A trilhazinha tá feita Ah, é bom mesmo Isso aqui é o seguinte Aqui ninguém passa, aqui é todo mundo na mesma balada E eu fiz uns vídeos, galera Lá de casa até aqui Com o cartão de 64 Mas o cartão O cartão deu um BO, viu? Parou de gravar E aí, o cartão de gravar E aí, o cartão de gravar E aí, o cartão de gravar